Mano, vamo ver. Eu fui, hein. Eu já fui também. Já o paraquedas agora. É, a paraquedas ou vai procurar um carro, mano. Snake Pride... Vini, vale a pena comprar edição completa do R6? Mano, não vale nem a pena você comprar esse jogo, véi. Só se tiver, tipo... Se tiver 20 reais, tu compra esse jogo, mano. Se não tiver, você nem gasta seu dinheiro com essa merda, mano. Cê é na maldade, véi. Oh, bora jogar um Gary's Mod. Porra, eu animo, véi. Amanhã. Serão? Óbvio que não, né? Ah, que falha. Falou tão como o Vicky. O cara ainda acredita em mim, mano. Ué, porque eu não acreditaria. Sei lá, mano. Rapaz, tão cega, né? Pra caralho. Seriedade de uma pessoa, né? Na Steam, mano. Pra comprar esse jogo, é na Steam, velho. Baixa a Steam aí, daí você... Quando você paga, né? Na verdade, você paga pra comprar o jogo. E aí, por que você paga, né? Caralho, não achei arma até agora Eu não achei Que ia cair Eu não achei mira só Você acha uma laser? Serve Não, mira eu tenho aqui Pra dar, eu tenho uma 2x É uma laser Vocês acharam cura aí Eu achei Eu achei Ai o cara já tá vindo Eu não tenho nem arma ainda Tô de colete, capa 3 e não tenho arma Enchi kit Achei uma K velho Você não pode checar né Não mano Ah vou ter que pegar né Ficar sem arma é uso É o que tá tendo Ué mais um colete 3 aqui mano Você é louco Colete 2, capa 2 e arma mano Arma é bobeira Arma? Pra que arma? Dá soco Tipo isso É mais ou menos isso Achei arma Quer? O que você achou aí? Desce isso Você consegue pegar pra mim? Não Eu tô cheio Ah mano Nem dá pra eu ir aí Na moral Obrigado Eu pego Eu tô de ump também Eu pego e depois eu te dou Apaga Pega Pega a bala de 5,5 e meia Não mano pode ficar aí Pode ficar aí Não não Pega a bala de 5,5 e meia Não tô achando nem arma Eu vou achar bala viado Ah não Se você conseguir achar Cadê a M4 aqui? M4 mano de boa Relaxa Relaxa Eu vou pegar ela do mesmo jeito Eu vou pegar ela do mesmo jeito Dá pra gente tomar um pouco Desse primeiro gás Pra lutear Pra lutear pelo menos Mais um pouco Pega o carro então Vem aqui Ô Gélio Oi Vai jogar aqui Eu tô jogando Royale agora No momento quase que menos Vai? Ah pode ficar Não acho que vai ter Não 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 Tá muito bom Ah não Tem um carro aqui galera Pô meter o pé Você vai ficar aí Não Tô indo também Nossa Uma carro velho Puta que o pariu Eu tenho sensador pra ti Boa Alguém tem 4x? Eu não tenho nem mira Nem laser Eu tenho mano Mira eu tenho Tipo hidrou Fechou lá na base Ah Isso era óbvio que ia fechar lá Você vai querer passar a ponte ou o barco? Vamos primeiro passar o safe Depois a gente vê Ó Para onde eu marquei amarelo ali ó Tem umas casas e tal Aí vocês vão looteando lá Enquanto eu chego A gente dá uma apurada E mete o pé Ai ai Vai filhão Voa filho Voa Ai caralho Não vou pra pedra não Voa Tá aberto Tá aberto Tá aberto Eu vou parar em algum lugar De certo No caso Vermelho Eu vou parar aqui Pra gente corra a visão Vou no gasolina Chegando aí filho Da milhão Você disse que tem mira aí não? Cabrinho Eu tenho Só o tamanho Só o tamanho Laser 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 Aí eu vim me dar uma x Não Não tem um x Pô Não tem? Não Tenho mira laser E mira holográfica aqui Dá uma laser aí Tá no chão já Tem uma de 2x ou 4x Você quer? Ah almofada eu tenho Eu quero 4x Mas dá uma 4x aí Que eu dou uma 2 Eu vou usar na car 4x? Você quer de 4? É eu quero Por favor Tomei estranho não? É Se você der de 4 Eu pego o de 4 Alguém tem bebida Sobrando aí velho Não tem uma de cada Cadê a 4x viado? Aqui é o chão É o holográfico Caiu ouvindo Você disse que tinha Ué eu joguei no chão Alguém já pegou já Ó joguei Ó joguei a 2x aqui Onde está no chão? Está aqui ó Aqui ó O holográfico Está aqui em cima de mim Bora então galera Ver se a gente Acha carro aqui ó Vai pegar 2x? Não Não pode pegar Pode pegar Pode pegar Pode pegar Vamos tudo juntos Não é melhor vir Não dá nada não Não dá nada não Um cortador de gramas Indo atrás daqui É mais ou menos isso mesmo Ó Vini Para aí Que eu quero ir com você É o bagulho agora Para onde? Vem por racha Vem por racha Lichão Ai vou bater O cabelo Vai estourar o carro Vai estourar o carro Vai estourar o carro Vai estourar o carro Vai estourar Para Filho da puta Arrombado Que eu mano Seu animal Calma aí Vini Calma aí Vini 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 Filho da puta Toma no cu mano Animal Porra Mas é um energúmeno Tiro pra caralho Tiro pra caralho Acabei de fechar O desafio Já mano De graça Fica olhando aí onde tem gente Deve ter gente pra cá Vê se tem algum barco aí Ah tem carro Tem carro Tem carro Corre Corre Vem pra aquelas casas ali Deve ter Não Dá pra passar nadando aqui Mano Se foda Eu vou ficar aqui mais na ponte Certeza Vamos 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 usar um pit Tem pit Tem Tem Ah levei A gente tá jogando muito separado Tá sim Eles vão passar Vocês vão passar na ponte Por baixo Por baixo tá safe Beleza Vini pergunta pro Novak Se ele joga Clash Royale Aí Novak Não Não joga mano Não joga mano Você joga sim Você jogava né Jogava Não curto não Só não Mano vocês estão embaixo da ponte Parece que vocês estão mais rápido que nós Mergulhando Nossa Já estão lá Ruizão nadar em primeira pessoa Nunca nadei em primeira pessoa Também não Mas gente é obrigado aqui né Estão de boas Já pensou Passa um barco aqui do nosso lado Mas é difícil os caras enxergar a gente De novo É porque a gente tá Chovendo É ruim pra caralho Já é ruim pra você enxergar Nego Tipo No meio do mato Andando assim Imagina enxergar na água Com chuva Tá maluco Você tem almofada Danilo Da parte da tecestra Não Toma aqui Ah não Os caras já chegaram mano Cai Se tu tiver aí também Bota na água Obrigado Ah pelo menos a gente tá Mais perto que eles Não sei Vem pra cá galera Já tem que ir pra isso Fica só ligeiro Se tem barco do lado de fora Da Da parada Eu acho que vai fechar aqui Onde eu marquei Mas não tem blitz não Murilo Porque NA mano NA não faz blitz Dificilmente Ah é verdade Sabia que você tá jogando NA Não é A gente tá jogando primeira pessoa Só tem NA por Ah é Não sabia não Lançou squad Primeira pessoa DNA NA e o E aquele outro que tava também Esqueci qual que era o outro O outro servidor que tava Da Europa É Acho que é a Europa né Europa ou Ásia Sei lá Porra mano Os caras Os caras nadaram Já tão chegando Na parada Hã? Toma a surra mano Você tentou Com o meu deck? Não Cara Você tem que copiar Meu deck Tenta com ele mano Eu vou tentar Deck Eu acabei de fazer Doze barra um Agora De novo Só Nesse tempo Que eu fiquei aqui no Discord Caraca Tô ouvindo Tá difícil hein? Eu tô arrumando um negócio aqui Bora Hora do show Valeu pelos Pelos looks aí O Lucas É nóis Pro último Quatro horas atrás Moleque eu ganhei ao vivo Gravando Ótimo Chegando Ótimo Ô capa 3 aqui Hum Pega aí pra mim Dá? Já tá Vou nem falar nada mano Ele já tava de capa 3 Mas não tem como pegar cara Você tá maluco Tá doidão Dessa ideia Galera Quero começar com win Já hein mano Essa é win easy Como é que vocês são de vida aí galera? Tô com um kit E um kit full Dá pra dropar um kit aí Se alguém precisar Um kit Ou é de boa E você ô Murilo Ô cabelo Danilo Eu tenho dois kits E você cabelo Tá de boa? Aqui só Mas tô de boa Tô de boa Pegou Pegaram o capacete 13 aqui? Eu não Peguei Ah Pegou Danilo Boa Peguei RUM DUM 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 Fica aqui só marcando no lugar Tem bala 556 aí vindo sobrando Cara eu tenho Quanto você tem? Quantas? Trintas Trinta? Hã? Eu tenho trinta aqui Eu tenho trinta Eu tenho trinta Na minha arma É tudo 762 É o que? 762 Esse é Esse é 762 Ô dá trinta então Pra mim então Depois ou Não mas já tá bom aqui Já tá bom E olha o drop ali Não pra mim Olha o drop ali do lado Dá pra vir Será que alguém passou ali já? Já nova Trinta É eu dropei pra ele mano Dá trinta pra mim depois Dá trinta pra ele Já tá bom Vou lá no drop mano Ah já é caminho já mesmo Vai que tem uma W aqui mano Aí o pai tora hein Silenciado hein Olha o tamanho do negócio Tem mais de trinta Sim mano É porque é Primeira pessoa Foda pra caralho Pra chegar os candangos Não consigo nem enxergar vocês Imagina enxergar negro Correndo do meu lado Vai correndo pro safe aí Sentindo o safe aí É o novo É o novo que eu acho É o novo que eu acho Tô do céu atrás de você Tropeça no cara e não vê Já passaram aqui Passaram nada mano O que que tem? M24 Tem mira? Tem 8x Toma 4x aqui ó Joga aí dentro Pega aí Dropei a cara aqui mano Com 4x Toma aqui pra jogar? Dropei de cara não Tá cara e a 4x ali mano Tá tá bom Corre Bag Corre Bag A gente tá longe hein Bag Quero dar um tiro de M24 silenciado mano Só pra Vou morrer mas vou dar um tiro silenciado Só pra Dar um tiro pra cima É mano Se eu ver que eu vou morrer Eu vou dar um tiro pra cima Só pra falar Porra Deu um tiro mano Caramba Murilo O Márcio pegou aquela Aquela saia lá de mil reais mano Isso é louco Mil reais Mil dólares Não Mil reais não é não Não Era Oitocentos dólares Era né Fim Ah moleque Agora caiu Eu tava vendo aquela bandana Mil e trezentos reais Isso é louco Mil e zaga Caramba Caramba Se eu tivesse comprado Oh drop a bala aí Danilo Valeu Vamos indo Vamos indo Caralho mano Não vi ninguém até agora Porra Porra Não vi uma alma viva aqui Opa Viu Não escutei Vai dando umas miradas aí Lá pra frente Ó Lá nas casas Lá nas casas Tá trocando casa E alguém na pedra E a casa Tá safe Merda Tem gente trocando Por esses lados aí É Dentro da casa Trocando com alguém Desses lados Com alguém da pedra Com alguém da pedra Fica ligeiro aí Achei Atrás da gente Atrás da gente Atrás da gente Atrás Atrás Danilo Danilo Atrás Atrás 6075 Tá correndo ali ó Dei um tiro Dei um tiro Caiu Acho que caiu Não caiu não Tá na árvore Ele se abaixou Tá lá ainda Alguém tem granada Acho que eu tenho granada Tem uma granada Outra granada Também foi Vai ficar fazendo granada No pé dele Deu Ele tá atrasado De vocês aí Morreu 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 Olha a casa Olha a casa Não Tô correndo aqui Cabeludo já Ah Você tá correndo Caralho Deu um tirão nele De M24 Caralho Estuprou sangue Vem Danilo Também não A gente deu tiro Pra caralho nele Jogou granada No pé dele Não mas antes disso A gente já tinha dado Eu dei um tiro O cabelo deu um tiro Acho que mais alguém Deu outro tiro Ô Danilo Eu nem atirei Ele tacou Ele tacou a granada No pé dele É Duas vezes Mas é que às vezes Dependendo se ele estiver Um pouquinho distante Ele não dá tanto dano Tá jogando eu Cabeludo E eu cabeludo Novo aqui E o Danilo E o Murilo E o Gelli Tá no TS Aqui Tô no TS Não Mentira Tá no TS Não Calma Porra Vai ficar todo mundo Nessa pedra Velho Puta que o pariu Vai ter que ser Tem outro aqui na frente Mas eu não sei E se for ali Mais pra frente Não dá não É só É só Todo mundo Não tentar atirar Mano Ó o carro vindo Ó o carro Tá onde? Atrás Atrás Tentei Era só um Naquele carro Fiz o deck Caralho Dei Mó tiras É o seguinte Pera aí Deixa eu te passar aqui Pra outro chat Pra te explicar Ó tem É Eu vi Não Nas casas não Tem nego na nossa frente Aqui ó Tem um carro na nossa frente Aqui ó Na árvore 105 mano Carrinho de dois O bugizinho de dois Ali ó Mas tu que matou Velho Não mano É outro bug É outro bug Lá na frente Lá na frente 105 Cadê? Onde que ele tá? Você viu? Não Acho que eles estão Atrás da árvore Ó lá Deitado Deitado Perto do bug Deitado Perto do bug Não vejo Atrás do bug Atira Explode o bug Explode o bug Explode o bug Não Não tá no bug não Já vi Já vi Eu vi ele se arrastando É Mas se agastou Já tá atrás da árvore Ali ó Ele tá em pé Ele tá em pé Ele tá em pé Na pedra lá Dei uma Enxerga Também não Tem dois lá A gente vai ter que correr Vamos ter que correr Galera Vai correndo aí Vai correndo aí Eu vou dando Um cover aqui Vai Vai pra parte do outro bug Aqui Vai pra parte do outro Bug Aqui Ó gás Não é pra esse lado não Tá Verdade Eu sei É pra perto lá dos caras Não é pra cá Ó pra cá Só cuidado com a casa Eu ia junto com o novo Aqui mesmo Então Era pra dar a volta deles Tá ligado Como é que eles vão atirar em mim Não gente Pega eles correndo agora Eu acho Mas tem que ficar de olho Nessa casa aqui Dá uma olhada na janela Não Eu tô correndo ainda Não Não tá correndo Os caras não estão correndo E eu tô correndo Não 120 É 120 120 120 Dei uma No de trás Aí tomei Das costas Não é? Impressão É das árvores na frente ali Novo aqui É N Tá silenciada aqui na minha frente Mas eu não vi Mas você fecha pra direita Matou os caras lá Calma galera Dá pra ganhar É nós quatro contra dois Eu acho Que dois deitaram Olha lá É só mais um Calma É só um silenciado Tem que achar esse cara silenciado Dá calma Ele tá no aberto Correndo no aberto Ele tá pro meu lado aqui Ele tá de branco Ele tá de branco É bem fácil É porque eu não tô no mesmo sentido Que vocês Eu tô Ele tá no aberto Correndo Descendo o morro Cadê mano? Ah ele tá no meu negativo Então Ele tá negativo nosso Pra cá ó Pra cá ó Ele tá aqui pra esse morro Aqui pra baixo Calma Calma Não vamos morrer mano É só um mano É só um Aê Boa Boa rapaziada Primeira win mano Primeira win Primeira win Primeira win Term 노래� Tá do É só um Passar